Como é? Que é? Pipo, sejam bem-vindos ao canal do Ajojojo com vocês mais um vídeo E malto, hoje vamos ter um vídeo muito bom, ok? Transferências com o Real Madrid e amanhã estou a pensar em trazer com o Barcelona Portanto, acho que vão ser dois vídeos muito bons Mas enfim, hoje eu estou a trazer com o Real Madrid, já trouxe com o Benfica, já trouxe com o Sport e com o Porto Decidi trazer com o Real Madrid porque ontem foi confirmada a transferência do Hazard para o Real Há pouco foi o Jovic, também foi para o Real Madrid, já confirmado Portanto, estão aí ganhando as transferências do Real Então hoje eu quis trazer transferências sobre o Real Madrid, ok? Vou trazer rumores sobre possíveis saídas, possíveis entradas e também vou trazer transferências confirmadas Sete rumores e três transferências confirmadas Duas delas já disse aqui, mas a outra ainda não disse e vou falar mais a seguir, ok? Mas já, em princípio amanhã vai ser com o Barcelona, portanto, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes esse vídeo E obviamente compartilha aí também com todos os vossos amigos que são do Real Madrid E mostra aí, ó, olha as transferências do Real, como é que estão a correr e pá E é muito importante também que eles se subscrevam e deixem like no vídeo Vocês também comentam o que é que vocês acham das transferências que eu vou vos mostrar aqui, ok? Mas já, de resto é tudo, vamos então iniciar com os rumores, bora lá O primeiro rumor é de Gareth Bale para o Chelsea, exatamente de Malta O valor vai rondar ali os 70 milhões Mas já, o Gareth Bale tem-se falado agora ontem A partir de ontem até hoje já se falou também sobre o Bale no Chelsea Basicamente o azar foi para o Real Madrid E pá, já, o Chelsea está tipo a buscar um substituto para o azar E acho que Gareth Bale, já, era grande a contratação Gareth Bale não se está a dar muito bem no Real Madrid Esta temporada foi muito excepcionante, mano Eu pensava que ele ia fazer grande a temporada E foi grande a desilusão Fez uns jogos riqueiros, jogos bons Mas depois esquece, apagou o Totem Portanto, eu acho que foi um bocado a desilusão o Gareth Bale E eu acho que se ele voltasse para a Liga Inglesa Desta vez para o Chelsea, ele já esteve no Totem Eu acho que até ia correr bem A probabilidade de transferência é 25%, exatamente 25% Uma porcentagem baixa Porque ainda não houve muitos detalhes sobre a transferência E pá, falou só do valor Mas não se falou tipo muito, uma finca Estão a ver, a dizer Já, está mesmo quase a acontecer Portanto, já, vamos ter 25% E também porque o Chelsea também está em busca de outros jogadores muito interessantes Para além do Bale Estão a ver, portanto, já, 25% Eu acho que foi a probabilidade adequada para este rumor O próximo é o Ceballos Mais um jogador que pode sair do Real Madrid Desta vez agora para o Tottenham Mais um clube da Liga Inglesa O valor deve rondar os 20 milhões, ok? Que é o valor de mercado do Ceballos E a probabilidade de 50% Porque depende muito de uma possível contratação do Real Madrid Que eu já vou falar mais a seguir Que por acaso também vem do Tottenham, ok? Mas já, vou já vos falar a seguir, ok? Sobre esta possível contratação do Real Que eu acho que seria uma contratação muito boa Mas vamos então ver se vai acontecer ou não E aí, vamos agora para o próximo rumor E o próximo rumor é já ele Eriksson, exatamente Eriksson pode ir para o Real Madrid Caga, isto agora está a ser muito falado Nos jornais ingleses E também nas páginas de futebol ingleses Portanto, já Eriksson pode mesmo ir para o Real Madrid Eu acho que seria grande contratação, mano O Isco também é um jogador que pode vir a sair No futuro Portanto, já, pode acontecer O Eriksson substituir o Isco E acho que era interessante isso acontecer Que já, Eriksson é sem dúvida um jogador com muita qualidade E eu acho que ia jogar muito no Real E o próprio Eriksson já disse Que quer ir para novos ares Quer ir para um novo clube Portanto, eu acho que é muito provável Que o Eriksson saia neste mercado de verão O valor deve rondar ali os 80 milhões, ok? Que é o seu valor de mercado E a probabilidade é 50%, exatamente 50% Porque eu acho que depende muito então Das saídas do Ramens Rodrigues Que eu também vou falar a seguir E também da saída do Isco, ok? Porque esses são dois jogadores Que provavelmente vão sair da equipa do Real Madrid Eu acho que se esses dois saírem Acho que sim, que fazia sentido a contratação do Eriksson Porque o Real Madrid já tem muitos médios de qualidade E se mantivesse esses médios Não faria sentido comprar mais um Agora, Hermoso Um defesa central do Espanhol Pode ir para o Real Madrid, exatamente Este Mendes que já jogou no Real Antes de jogar no Espanhol Mas basicamente o Real Madrid Vendeu para o Espanhol E acho que tinha vendido mesmo por pouco Tipo 3 milhões Ou o que é que foi E pá, e agora o Real Madrid Quero contratá-lo novamente Porquê? Porque ele é um defesa central muito novo E com muita qualidade É muito rápido Faz grandes intercessões É bom também no jogo aéreo Portanto, e há um defesa central Com muita qualidade Que pode então estar de volta No Real Madrid O valor de 20 milhões Que é o seu valor de mercado E a probabilidade de 75% Exatamente Tinha uma probabilidade aqui Um bocado alta Porque há, tem-se falado muito Nesta transferência de Hermoso Para o Real Madrid Já no mercado de inverno Mano, tinha-se falado disto Deste possível rumor Eu acho que já falei num vídeo E pá, e agora pode-se mesmo Concretizar esta transferência Então de Hermoso De volta para o Real Madrid Agora, James Rodriguez Voltou do Bayern Para o Real Madrid Depois daquele empréstimo Por duas épocas Basicamente, o Bayern Não acionou a opção de compra Exatamente Então voltou ao Real Madrid E o Real Madrid Quer desfazer-se dele Ok, não quer manter o James Rodriguez Eu acho isso muito podre Mano, tipo, coitado do James Ninguém Nenhum clube o quer Estão-me a ver E ele é um jogador Com muita qualidade E nenhum clube grande Assim quer Portanto, já Atlético de Madrid É um clube interessado E pá, já Tudo bem que é um clube grande Mas não é aquele clube Que está tipo recheado de craques Estão-me a ver Tem tipo boas, bons jogadores Mas não são tipo craques Como tem no Bayern E no Real Madrid Portanto, já Eu acho que era boa contratação Aqui o James Rodriguez Para o Atlético O valor de 50 milhões Que é o seu valor de mercado E a probabilidade 25% Exatamente 25% É assim um bocado Uma probabilidade baixa Porque também é mais um jogador Que eu não tenho muitas informações Acerca da transferência É uma cena que está a ser falada Mas eu não vou estar a dizer Que é muito provável Que aconteça Sendo que ainda não tem Muitas informações Para o dizer Estão-me a ver Portanto, já Uma probabilidade de 25% É uma probabilidade bem ajustada Mas sinceramente Eu acho que seria Uma contratação muito interessante Realmente o Rodrigues para o Atlético O Griezmann Que já anunciou Que vai sair Imaginem só o James Rodriguez Substituir a saída do Griezmann Tudo bem Que não é as mesmas funções O Griezmann é um jogador Mais para a frente O James é um jogador Mais no meio campo Mas também assim A equipa do Atlético de Madrid Podia mudar de formação Em vez de jogar no 4-4-2 Passava a jogar no 4-4-3 Com o médio ofensivo A ser o James Rodriguez O que é que vocês acham? Comentem aí nos comentários A vossa opinião Agora Mendy Defesa esquerda Do Lyon Que jogou muito Esta temporada Caga este jogador Este jogador jogou imenso Esta temporada E não Não é aquele Mendy Do City E por acaso É um bocado parecido com ele Mas não Não é esse gajo Mas é um Mendy Que por acaso Também é lateral esquerdo E por acaso Também jogava na Liga Francesa O outro Mendy Jogou no Mónaco Este aqui joga no Lyon E está quase certa A sua transferência Para o Real Madrid Por isso que a probabilidade É em 90% Porque já está mesmo Quase certa Esta contratação Por 50 milhões Querais dizer Que o Marcelo Vai sair do Real Será malta? Será? Eu não sei Só sei que o Mendy Está quase certo No Real Madrid E era uma excelente Contratação Porque este lateral esquerdo É muito novo E tem muita qualidade E o último rumor É então o de Pogba Exatamente Pogba Para o Real Madrid Mais uma transferência Que eu acho difícil De acontecer Ok Mas enfim Pode acontecer O valor Vai rondar ali Os 90 milhões Mas enfim Eu acho que esta era Uma contratação Mesmo de sonho Do Real Madrid Tipo ter ali Pogba Tony Cross Casemiro Madrid Mas já Eu acho difícil Acontecer Mas se acontecer Será sem dúvida Uma grande contratação Apesar de que Esta transferência Esta possível transferência Tem sido falada Desde o mercado de inverno E desde também No início do mercado De verão Também já chegou A ser muito falada Mas mesmo assim Eu acho difícil Acontecer E eu acho que o Pogba Vai manter-se No Man United Por isso que metiu Uma probabilidade de 25% Uma probabilidade baixa Porque eu acho Bem difícil Acontecer Mas acho que Sem dúvida Seria uma transferência Muito boa Uma transferência Muito interessante E acho que era muito bom Para o meio-campo do Real Vamos agora então Passar para as transferências Confirmadas Ok Já então falamos Dos rumores Vamos para as transferências Confirmadas Essas três Bora lá A primeira então Do Eden Hazard Exatamente Malta Real Madrid Contratou Eden Hazard Por 100 milhões Antes de não ter passado Por um clube Tipo sei lá Tottenham Atletico Ou um clube assim Um bocado mais baixo Porque a Real Madrid É um clube de peso E pá Sim Acho que foi grande Contratação 60 milhões Este jogador que jogava No Benfica Há dois anos atrás Fez uma época Incrível Pelo Frankfurt E foi logo contratado Para o Real E há mano Que grande evolução Acho que ele nunca Pensou isto acontecer Há dois anos O gajo era Jogava na equipa B Do Benfica E de repente Está no Real Madrid Tipo como é que isto é possível É muito mano É muito Isto é mesmo futebol Estão a ver Estas reviravoltas na vida E esta foi grande Na reviravolta Apoyovic Que agora vai ser Jogador do Real Madrid Então a última transferência Confirmada Foi então a de Militão Exato E já foi confirmada Há algum tempo Mas já Acho que fez sentido Eu trazer aqui E acho que fez sentido Eu vos mostrar Porque o Militão É um grande reforço Do Real Madrid 50 milhões 50 milhões Foi o valor da transferência E foi uma grande transferência Porque este gajo Joga muito a bola Joga muito Eu acho que é um defesa central Excelente Também pode jogar a lateral E pá Joga muito a lateral O gajo é muito rápido Tem boa habilidade Com a bola nos pés Corta muito bem Faz grandes intercessões É bom no jogo aéreo É um defesa central Muito completo E que Vai ganhar ali Experiência no Real Madrid Eu acho que no futuramento Este gajo Vai ser dos melhores centrais do mundo Eu tenho a certeza Eu tenho aqui a certeza Que este gajo Vai ser dos melhores centrais do mundo E a dupla de central Do Real Madrid No futuro Vai ser tipo Varane E é dar milita Vai ser ainda dupla de centrais Mas já malta Foi isso o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Se vocês gostaram Deixem o vosso like Arrebentem esse like Amanhã Transferências com o Barcelona Portanto já Vocês não podem perder Portanto já Vocês não podem perder Subscrevam o canal E ativem as notificações Para terem este vídeo Também com todos os vossos amigos Que curtem transferências Que curtem estas cenas Ok E também digam Para todos subscreverem Mas é isso Malta Eu vou ficando por aqui Até amanhã E fui